A Kabum é a grande campeã do segundo split do CBLOL. Gillette anuncia o ULTI, o primeiro reality show de LOL do Brasil, com produção do Versus. A FaZe Clan é campeã do Brasileirão de Rainbow Six e a OptiGaming ganha o torneio feminino de CSGO na GameXP. Tá começando o Quick Play, o programa semanal do Versus com as melhores notícias dos esportes. Eu sou Leona Nogueira e essas são as notícias de hoje. O Versus foi pra GameXP entre os dias 6 e 9 de setembro no Rio de Janeiro, junto com a Dell. Durante o evento, rolou a decisão do Brasileirão de Rainbow Six, em que a FaZe Clan derrotou a Black Dragons e foi campeã. A partida começou bem equilibrada, mas logo ficou favorável pro lado da FaZe, que mostrou calma e frieza pra resolver os momentos-chave. Logo, eles cravaram 2x1 e levantaram o caneco. O Versus tava lá e acompanhou tudinho do evento, inclusive a final do Circuito Feminino de Rainbow Six, vencida novamente pela Team Fonte. Parabéns a todos os times campeões! A GameXP também contou com o Campeonato Feminino de CSGO e as grandes vencedoras foram ninguém mais, ninguém menos, que a Xoliana, a Pan, a Kami, a Bizinha e a Gabi. É isso mesmo que você ouviu, elas estão de volta e agora representam a OptGaming. A volta delas no competitivo rendeu o título na GameXP, depois de derrotar a Bootcamp Gaming, em um verdadeiro clássico do cenário feminino, vencendo por 2x0. O Versus conversou com as jogadoras durante o campeonato e a Kami contou pra gente que não se vê em nenhum outro time. Pra conferir a entrevista completa, é só acessar o Versus. Deu Kabum de novo! No último sábado rolou a final do segundo split do CBLOL e os meninos da Kabum derrotaram o Flamengo por 3x2. Como a gente bem esperava, a final foi muito, mas muito acirrada mesmo. A decisão acabou ficando pra um quinto confronto e aproveitando o finalzinho do buff de um barão, a Kabum de repente avançou pra base e derrubou o Nexus. Além de ter sido um show de execução dentro do jogo, a final do CBLOL também foi um verdadeiro espetáculo. A abertura contou com o Emicida, Que apresentou a música Disseram Que É Só Um Joguinho, que o artista compôs especialmente pra final do CBLOL. Impossível não ficar arrepiado. E pra quem disse que era só um joguinho, tava é muito errado. Agora, a Kabum vai representar o Brasil no Worlds 2018, o Mundial de LOL, que começa agora em outubro na Coreia do Sul. Vai Brasil! Um reality show de League of Legends? Tem como ficar melhor? Durante a final do CBLOL, foi anunciado o Gillette Ulti, um programa com produção do Versus, que vai ajudar a realizar o sonho de quem quer se tornar jogador profissional. Realizado pela Gillette, o programa vai contar com 20 jogadores disputando por 50 mil reais e a chance de se tornar pro player. Os participantes vão morar em uma casa e serão divididos em dois times. Sim, os dois vão ser mentores dos jogadores, que ao final do programa poderão ser contratados pela PEN Gaming ou pela INTZ. O Joko e o Michi também vão estar no reality show pra dar aquela forcinha pros participantes. O primeiro capítulo vai ao ar no dia 16 de novembro e, pra participar, é preciso ser maior de 18 anos e ter ela o Diamante 1 ou superior. Então, já vai treinando aí! Sabe qual é a melhor parte de tudo isso aí? Você pode ser um dos participantes! As inscrições são gratuitas e terminam no dia 20 de setembro. Então corre! Acesse o site do Gillette Ulti, que tá aqui na descrição do vídeo, e se inscreva! E você também encontra mais informações lá no Versus! E esse foi mais um Quick Play! Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a nossa cobertura do CBLOL e da GameXP nos Stories do Instagram! Fica sempre de olho, porque a gente coloca os bastidores de todos os eventos lá no Stories! Continue acessando o Versus pra ficar por dentro de tudo do que rola nos esportes! www.evs.com.br Deixa aí também o seu like, aperta o sininho aqui embaixo, se inscreve no canal, que eu vejo você semana que vem! See ya! Tchau!